Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago e hoje vamos falar sobre esse grande anúncio, né? Jujutsu Kaisen terá um filme, tá? E a gente vai falar sobre isso e muito mais aqui no TV Resenha Anime. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. É galera, você que tá tristinho aí nessa sexta-feira, vim aqui pra alegrar seu dia. Você que é fã de Jujutsu Kaisen e tá na expectativa aí de uma continuação. Galera, foi anunciado hoje após o último episódio de Jujutsu Kaisen que teremos aí um filme. E esse filme virá no próximo inverno japonês. E pra quem não manja dos paranauê, a temporada aí de inverno, né? Ela começa em janeiro. Ou seja, o inverno começa lá no início do ano. Então teremos Jujutsu Kaisen no início do ano que vem, ou seja, em 2022. Mas não temos uma data confirmada ainda. Pode ser entre janeiro a março, que é os três meses, né? Do inverno lá no Japão. Já tem até o trailer, algumas imagens eu tô mostrando aqui pra vocês na tela. Então saiu pouca coisa, eles não deram muitos detalhes ali na animação. Mas tá confirmado aí, o estúdio mapa continua, né? Por trás da produção toda do anime. E teremos aí, no caso, a história que antecede essa que a gente vê aí no anime. Ou seja, teremos aí um spin-off, né? Que é praticamente o volume zero de Jujutsu Kaisen, onde conta a história do Yuta. Que é um estudante aí no qual ele tem uma maldição. E essa maldição é a sua amiga de infância. Ela acaba morrendo e ela acaba se transformando em uma maldição. E acaba infernizando a vida dele. O Satoru Gojo acaba ali encontrando ele, vê aquela situação que ele tá vivendo um momento difícil, que ele não consegue se livrar daquilo, que ele quer ficar mais forte. E acaba tentando fazer com que o Yuta vire ali um feiticeiro Jujutsu. E o que vai acontecer? Será que ele vai virar um feiticeiro Jujutsu? A gente vai conhecer essa história lá em janeiro ou março, enfim. Nós vamos conhecer essa história lá no filme Jujutsu Kaisen. Tem aí o mangá que tá vendendo muito bem lá no Japão. Que conta a história aí do Yuta e da Rika, né? Que é essa maldição. E, cara, é uma história muito bacana. Uma história muito show que você com certeza deve ver aí. Mas eu recomendo que você espere até sair o filme, porque vai valer muito a pena. E é claro, a gente fica aqui na expectativa de que esse filme será muito bom e muito bem animado. Já que o Estúdio Mapa continua por trás da produção. Mas é isso, valeu. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se inscreva no canal se não é inscrito. E, é claro, ative o sininho de notificação pra você não perder nenhuma informação, já que a gente tá aqui sempre postando várias informações, notícias, no geral aí do mundo otaku. Beleza? Valeu, até a próxima e fui!